Eu sou um pico louco! Deixa do like no vídeo! Muito obrigado! Muitas graças! Eu sou um pico louco! Fala aí rapaziada mano, vamos lá hoje pra começar o último capítulo da nossa série dos melhores memes de Brawl Stars do ano rapaziada Essa série mano, queria agradecer de coração todo mundo que assistiu os episódios da série mano Todo mundo, principalmente a rapaziada que fez meme, cara independente de você ter ganho a tag já ou não Queria agradecer de verdade você que tirou um tempinho aí pra fazer um meme lá no meu discord, de coração Espero que ano que vem a gente esteja juntos aí, pelo menos todos os meses do ano, tá bom? Valeu demais rapaziada! E se você ainda não tá no meu discord, é o primeiro em descrição Entra lá e faz seu meme caso você queira, se não só entra lá pra jogar com a rapaziada É isso aí, tamo junto de verdade, obrigado de coração, amo vocês e claro, bora pro vídeo Já vamos começar o primeiro meme como, velho? O que que você tá falando? Ai, tomei spoiler Tomei spoiler Tomei spoiler, mano O meme tá ali, quando eu tô com 1999,99 troféus e perco uma partida Aí tá o Thomas Shelby Eu cheguei tão perto Por que que ele falou isso, mano? Tomei spoiler, tomei spoiler Aí realmente, mano, eu nem fico mais surpreso Que toda vez que faltar uma partida Eu perco Toda vez Brawl Stars quando não tem ninguém perto Você tá ali, papo um suave Quando aparece o inimigo, o wi-fi trava Eu não sei se isso é por querer, mas o que realmente acontece, acontece Quando sua internet tá ruim, ela só fica ruim mesmo quando aparece alguém E aí, parça, é isso, pessoal E aí? Meu amigo, como que você fez aquele gol? Eu depois solto o Fire Meus movimentos são friamente calculados O Chapolin, cara, que meme da hora O Chapolin realmente fala isso, cara Na série lá do Chapolin Eis que você é derrotado, mas o outro Brawler também é derrotado por você De volta pra você, amigo Não, na moral, eu gosto quando eu morro E aí eu fico vendo a tela de... Aquela tela de morte lá que fica no cara que matou você Até ele morrer, mano Na moral, eu fico assim Eu fico aqui secando ele Vai morrer, meu parceiro Vai morrer, é agora E agora? Vai, sai o Shelly da moita Ele também faz isso Lá pra caverna como cima A super moita do meio, velho Ali você entra, ali você já fica esperando a hora de sua morte Quase, velho Você foi amaldiçoado pela Shelly muçulmana O que é isso, velho? É a Shelly barbudaça, velho Meu Deus, o que é isso, mano? Quando você vê uma pessoa com pouca vida Suavão, né? Tranquilão Uma pessoa com cinco cubos O vidro tá levantando Uma pessoa com nove cubos Já tá só um olhinho Uma pessoa com quinze cubos É o vidro já fechadaço Pra pessoa não ver você, cara Não, você vê alguém com quinze cubos E você ir pra cima é muita coragem, cara Tem que ter a moral, aí é corajoso Vou jogar outra coisa pra variar de Brawl Stars Olha lá, Jessie Loira Eu faço muito isso Qualquer jogo, qualquer coisa que eu tô fazendo Parece que a minha cabeça associa ao Brawl Stars, mano Outro dia eu fui na casa de uma amiga minha, mano E tinha um cacto enorme, velho Eu já fiquei olhando, tipo, falando pra ela, Spike Ela não tava entendendo nada que Spike Tá louco, Kevin Kevin é meu nome, pra quem não sabe Antes de continuar, galera Eu queria falar pra você Me apoia na loja do jogo Normalmente nos vídeos de memes eu nunca falo isso Então se você assiste aí a série dos memes E não me apoia na loja Me apoia lá Dá aquela moral Apoia aí Começar o ano apoiando o Pitbull Férias Muito obrigado, rapaziada Tamo junto com vocês E bora Timinho é estratégia O Vaja, cala a boca, noob Cara, timinho é estratégia Aí é uma coisa que, mano Realmente a rapaziada Entra em discussão, mano E você? Você acha que timinho é estratégia Ou é coisa de noob, galera? Comenta aí embaixo, mano Na minha humilde opinião É... cara Deixa eu fazer uma duplinha, mano É estratégia Dependendo do momento Por exemplo, aquele momento Que você sabe que você não vai ganhar Mas agora Aquele rapaziada Que faz o time com a partida inteira Que lá, enquanto eu tô Eu não consigo colocar Tantos os drogues Classificos É o Bruninho, velho É o Bruninho É o Bruninho É o Bruninho Surpresês Todo o Big Meme, velho Que é lendário Skin que nunca mais vai voltar, né Na moral, cara Quem que não gosta De uma skin exclusiva, né Rapaziada Esse tipo de coisa Tipo, é as coisas que, cara Daqui a um tempo Mas ninguém vai ter, tá ligado? Sei lá No que vem Ninguém vai ter É... Perdi o raciocínio Eu com oito anos Tentando descobrir Um hack De gêmea infinita Pro Brawl Stars Pedro Hackeamentos, cara Nossa, na moral, mano Rapaziada que acredita nisso, pessoal Se você acredita Não acredite mais Porque é mentira Pode procurar a vontade Você nunca vai achar O que funciona Mangá O Tiki Anime O Tiki ali em desenho Netflix adaptação O caranguejo de faca, velho Quem namorou? Vocês já viram esse vídeo, rapaziada Do caranguejo de faca? Bagulho bizarro, mano Espera aí Eu vou mostrar Rapaziada Olha o caranguejo É o caranguejo de lutador Esse aí, pai Vai, respeita Olha o Tiki São brabo, velho Tá maluco, velho Esse Tiki aí Esse Tiki aí, velho É fulio Nossa, olha Tá maluco, velho Esse Tiki é brabo, rapaziada Vai, mexe com esse Tiki aí Pra você ver o que acontece, meu parceiro Eu ainda no mapa de combate Da comunidade pela primeira vez Que lugar é esse? Caraca Quem pegou a referência do filme aí É o Sem Floresta Cara, é uma referência insana, velho Na moral Mano, é muito isso Na moral Quem não joga no mapa da comunidade Quando entra, velho É só doideira, cara É só loucura Quando você tá brigando com o cara Aí chega outro E mata vocês dois Que trapaceiro, covarde De ladrão Pior, dá muita raiva Mas eu amo fazer isso, cara Na moral Se eu tô andando Em vez de alguém batalhando Eu fico seguindo as pessoas Só pra ser urubuzão Sabe? Quando alguém Ficar com pouca vida Você termina, sabe? Mano, é muito bom fazer isso Quanto você tem de alcance? Morteiro da pene Sim Morteiro da pene Meu Deus Na moral Bagulho até alcance infinito, cara Meu Deus É um bagulho chato Se você tiver que a vida cheia É pouco Mas se você tiver quase morrendo O alcance é lá na sua base Eu indo pra casa da vó O ricão, pá Bombadão, pá Mó chavoso Voltando na casa da vó, mano O rico gordinho, mano Tadinho Na moral É que vó, mano É que vó toma café Da manhã Do meio da manhã Deu depois do almoço Café da tarde Café antes da janta Café depois da janta Tá maluco, velho Meus tios falando de futebol Ah, minha mente Leon Messi Croceano Ronaldo Esses memes aí Do Leon Messi Já vivo Mas esse ficou bom Tá dormindo? Tô quase Apoia o Pitbull Fera Isso aí, rapaziada Muito obrigado aí Tamo junto Me apoia na loja É nóis Ri Ai, sei lá Faço timinho E acabo sendo traído Eu Perdi Mas foi lindo, cara É lindo, sim Nossa, ser traído O time é muito lindo Nossa, que lindo Eu indo jogar de morte No futebol Parece que você Não anda assistindo Gustaflix, né Meu amigo Faça Gustaflix Faça Gustaflix Eu não vejo jogador de bull Que não fica na moita Continue assim Especial Dá mais medo Na moral Que eu tenho mais medo Desses caras aí Porque se o cara Fazer isso Ou ele é muito Nube Ou ele é muito bom Eu quero uma caixa Quebra lá perto Quem já viu essa cena Do tá chovendo burgo Hoje tá viciado Chegou ele Igual um maluco Eu tentando subir troféus O Brawl Foi brutamente nerfado É a rapaziada Que tenta subir Com o Leon no time Galera vai comentar Que ele é o melhor De em Dark Halloween de 2021 Chega Pouco Menos dias Nossa, esse aí Tá acabado Literalmente Acabado Olha os caras Pit nos amistosos Se o cara vai morrer Olha lá O cara tá errando tiro Olha os caras Eita, a gente viu o bravo A gente viu o bravo Rapaziada A gente viu o bravo Será que é por isso? Se foi por isso Tá bom Se foi por isso Tá bom Olha lá Olha o cara Que isso O carletito Será que ele vai ficar vivo? O cara Esse aí O louco Morreu O louco Isso aí dá um funny moment Na moral Agora morreu Não tem que morrer Que isso Mano Tá de sacanagem O cara é o melhor do mundo Na moral O Benny Nossa Tá em 4K Fogadê Não dá pra ler direito Parabéns O cara Pouco Rontas Meu Deus do céu Ah não Esse é pra fechar o vídeo Na moral Mas é isso rapaziada Tamo junto Se você gostou do vídeo Se inscreve Deixa o like Apoia o Pitbull Pera na loja E é nóis Até amanhã Amanhã é o último vídeo de ano Não esquece de comparecer aí Fui Tchau Tchau